Olá pessoal, Léo da Laca na área e hoje eu estou aqui para falar com vocês de outro equipamento da Stony Hammer que eu sou fã de carteirinha, aspirador Stony Hammer SH8000. Esse merece até um abraço. Pessoal, esse aspirador foi projetado para trabalhar com lixadeira de parede e teto. Ele tem um sistema em que o pó passa primeiro por um filtro EPA e depois por um compartimento com água, onde os grãos finos são filtrados. Características do produto O modelo é o SH8000. O material do tanque é de aço inoxidável. A sua potência de motor é de 1400 watts. A sua capacidade é de 38 litros. O ruído de 82 decibéis. A sucção é de 19 kPa. A sua voltagem é de 220 volts e a garantia dele é de 6 meses. As suas dimensões são... Ele tem 39 cm de largura e 87 cm de altura. O seu peso aproximado é de 10,5 kg. Eu curto muito esse aspirador. E você, também curtiu? Mas aposto que você não quer ver ele só aqui em cima da bancada, não é mesmo? Então comenta aqui, hashtag SH8000 na obra. Até o próximo, galera! Fui! 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 Obrigado.